Fala galera, 100% mil por hora, aqui é o Cemosaju, hoje eu trago pra vocês galera mais um jogo, mais uma vez, Fortnite no Playstation 5. Então você que tá chegando agora, já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, manda pra algum amigo seu. Eu andei treinando um pouco Fortnite, tô jogando sem ser no modo ranqueado, confesso pra vocês que tem muitas coisas ainda pra poder aprender, mas eu já ganhei algumas partidas jogando o modo solo sem ser ranqueado. E hoje eu vou trazer pra vocês galera, o modo ranqueado, então eu vou jogar o modo ranqueado, eu não sei como que vai ser, eu não sei se eu vou conseguir, confesso pra vocês que assim, eu nunca joguei o modo ranqueado, eu vou com essa personagem aí, eu estou num nível ainda galera, do Fortnite, que eu não consigo mudar o meu personagem, mas daqui a pouco eu vou poder mudar e eu vou mostrar também depois pra vocês várias coisas dentro do jogo do Fortnite. Já está carregando ali ó, tentando encontrar uma sala pra eu poder jogar o modo ranqueado galera, é aquele modo que as pessoas elas vão ganhando, é, como se fosse medalhas, patentes né, então se você pode ver aqui no canto da tela, a minha patente é o Bronze 2, por quê? Porque eu nunca joguei o modo ranqueado, eu sempre joguei partidas, tanto solo quanto em quarteto, mas sem ser no modo ranqueado. Essa vai ser a minha primeira partida jogando o modo ranqueado, eu já vou falar aqui o seguinte, eu vou tentar, é, é, camperar né, ficar escondido ali nos cantos da zona, pra ver se eu consigo sobreviver muito tempo no modo ranqueado. Se você gosta de Fortnite, se você joga Fortnite, já deixa o seu comentário aqui embaixo ó, você também já se inscreve no nosso canal, é muito importante você se inscrever no nosso canal e manda pra alguém também. Comenta aqui também galera, qual o jogo que você gosta de jogar no videogame, talvez você joga também no seu computador, não sei a plataforma que você usa pra poder jogar né, mas é importante você colocar aqui pra gente poder saber qual o jogo que você gosta de jogar, seja no Playstation 5, seja em outro videogame ou no computador. Esse, essa aqui galera, esse aqui é o lobby né, que é uma sala de espera, é só na verdade um lugar pra que todos os jogadores possam entrar na partida. Você vai pegando as armas aqui e vai testando aqui as armas, vai atirando pra poder ver, é, os seus adversários também, mas por exemplo aqui ó, se eu atirar em alguém ali ó, ele não vai morrer, tá vendo? Vai começar, ônibus de batalha sendo lançado em 1 segundo e vai agora iniciar a minha partida ranqueada galera, é a minha primeira vez jogando no modo ranqueado. Eu já vou pular aqui no começo da fase, já pularam 1, 2, 3, 4 jogadores galera aqui, no lugar que eu vou pular ó, e eu vou tentar cair lá na frentão. Esses caras já tão caindo ali perto da ilha, ai meu Deus do céu. Galera, eu não posso morrer no começo do jogo, eu passei vergonha no canal, se você gosta também de Clash Royale no celular, eu passei vergonha, porque eu jogo Clash Royale, eu gosto de jogar e eu ganho quando eu jogo. Ih, aquele cara tá indo lá pra ilha ó, tem um cara lá embaixo caindo na ilha lá galera, a ilha que eu ia cair. O modo ranqueado galera, é interessante porque existem vários modos, mas o modo ranqueado, os jogadores eles realmente sabem jogar, né? Então quem tá jogando o modo ranqueado é porque quer subir a sua patente, né? Alguma coisa do tipo. Eu já fiquei todo confuso no começo do jogo aqui ó, na minha decolagem, no meu pouso, alguma coisa do tipo aqui. Tem cara bem ali ó galera, mas eu não vou lá não. Eu vou cair nessa parte de trás da ilha aqui, eu acho que aqui não caiu ninguém, então eu vou tentar cair nesse lugar aqui. Galera, se você já jogou Fortnite, você sabe que a gente precisa lootear, né? Que é pegar os itens aqui. Vou pegar esse canhão, vou pegar tudo que tem por aqui, eu já vou tentar pegar. Porque se alguém vier pra cima de mim... Ixi! Meu Deus do céu, matei! Já matei o primeiro galera, custei a matar, mas eu consegui matar. Já vou tentar pegar alguns itens por aqui, vou pegar essa granada. Existem algumas armas galera, que eu gosto de jogar, algumas armas específicas que eu gosto de jogar. Já matei o primeiro carinha, ele caiu em cima da ilha que eu estava. Eu acho que ele deu... Ixi! Eu acho que tem gente aqui galera, não. Ele deu bombeira né galera, porque ele viu que eu estava aqui e ele veio pra cima. Não, eu não quero pegar você não. Nem é você também não. Não, não é você também não, é esse aqui ó. É, vou pegar essa arma por enquanto aqui galera, vou tentar andar um pouco nessa ilha pra poder lootear. Como vocês puderam ver, entraram 97, se eu não me engano, jogadores na partida. E agora nós estamos com 87. Um dos jogadores que morreu, fui eu que matei galera. Já matei o primeiro jogador aqui. Vou quebrar aqui ó, o objetivo de quebrar essas pedras aqui galera. Porque na hora de construir depois, eu posso construir de tijolo ó. Tá construindo... não, pera aí né, não é que não. Ainda tô aprendendo os comandos ainda galera. Vou pegar por aqui, eu não sei se vale a pena ir naquela casa lá, porque provavelmente vai ter gente lá. Mas, eu vou tentar pra poder lootear, eu preciso de pegar vários itens ainda. Vou quebrar mais uma pedra aqui, vou tentar encher o meu... O meu, como que eu posso falar? O meu arsenal né, de pedras, de tijolos. Pra eu poder, quando precisar, construir. Geralmente nós construímos quando nós estamos no meio de uma batalha, ou seja, tem alguém na nossa frente, nós precisamos proteger dos tiros daquela pessoa. E aí nós construímos então as paredes né, tem gente que constrói pra subir, pra poder sair de perto do adversário. Enfim, vou tentar lootear por aqui. Rifle de assalto... não, não é esse aqui que eu quero não. Ó, tem algum baú por aqui ó, quando toca essa musiquinha aqui, tem algum baú pra poder abrir. Tem uma pistolinha por aqui, eu não quero essa pistola, tem... Ó, tem um baú aqui galera. Hum, qual que é esse aqui? Essa é a mesma que eu tô né. Vou pegar essa porção aqui galera. Essa porção é uma porção de energia, então ela me dá mais energia. Eu posso pegar, tomar e depois voltar e pegar a minha... a minha bomba né. Acabei pegando uma bomba aqui pra poder, na hora de tretar com alguém, eu tenho uma bomba na mão. Já vou ver o que eu consigo fazer aqui galera. Tá dura, isso aqui não é nada. Vou quebrar... ah, tem como abrir aqui ó, vou abrir por aqui. Pistola, não tô querendo pistola galera. Eu tô querendo... o que que é isso aqui? Espingarda de presa afinada. Vamos ver essa aqui. Ah, essa aqui parece que não tá boa não. Deixa eu ver aqui. Espingarda automática de perto. Não, peraí, não é você não. Ah, essa aqui ó galera, essa aqui é a que eu gosto de jogar. É uma das que eu gosto de jogar na verdade né. A que eu gosto de jogar espingarda de perto, tô com pouca bala. Espingarda de perito, espingarda de perito. Aqui tem um rifle de assalto aqui galera. Deixa eu ver aqui. Ah, peguei mais bala ó, essa bala aqui é da minha espingarda. Deixa eu ver. Pistola. Tem uma arma galera, que eu gosto dela, porque a mira dela é muito boa de longe. E geralmente eu gosto de ficar acampado. É acampado que fala né. Eu gosto de ficar acampado pra poder atirar de longe. Daqui a pouco, deixa eu ver, 42 segundos a zona, a tempestade ali, a ventania, o olho do furacão. Então é assim, vai fechar. Eu preciso ir pra dentro da zona na verdade. Tá fechando! Já tá fechando gente. Ai meu Deus do céu. Ah, eu tenho aquele foguete que eu posso pegar e... Eu vou pegar esse foguete aqui galera, pra vocês verem. Eu vou colocar no rumo da onde vai fechar o olho do furacão. Já me pegou aqui, se eu ficar fora da zona eu perco sangue, viu galera. Então, não posso ficar dentro da... Fora da zona na verdade, porque eu perco sangue. Ixi, essa zona é muito rápida. Meu Deus do céu, vai fia, vai. Vai, tô perdendo sangue. Ah, agora sim. Não consegui achar ainda o rifle que eu gosto. Acho que é um rifle né. Ele é um rifle de visão infravermelho. Eu não consegui achar ainda. O legal do jogo galera, é você conseguir pegar as armas que você gosta de jogar. Você ficar bem luteado né. E é claro que quando você for pra uma batalha, que alguém vier ao seu encontro. Você ter as armas que você gosta de jogar. Eu vou quebrar mais um pouco de pedra aqui galera. Porque eu acredito que na hora da batalha eu vou precisar. O que que acontece? Ali eu tenho a opção de construir de madeira, de tijolo e de ferro. Quando eu construo de ferro, a construção demora muito pra ficar pronta. Quando eu construo de madeira é mais rápido. E o tijolo é o meio termo. Eu não gosto de passar por aqui. Essa cidade aqui, ela é muito ruim. Porém tem muito loot. Loot são os itens né. Armas, bombas, essas coisas assim. Ó, eu acho que essa arma aqui hein. Hummm... Rifle de infravermelho. Galera, olha lá. Essa é a arma que eu gosto de jogar. Então, eu vou tentar agora entrar já dentro dessa próxima zona. Porque o olho do furacão, o olho da tempestade. Não sei o que que acontece ali. Daqui a pouco vai fechar. E eu preciso estar bem colocado. Eu só tenho 90 balas galera, do meu rifle. Então, já vou pegar mais balas aqui ó. Vou pra 100 balas. Não, parece que houve alguma coisa. Precisão perfeita. Eu acho que a galera tá campe... O que é isso? Alguém armou? Não. Eu acho que a galera tá camperando também, viu galera. Eu acho que o pessoal tá meio que camperando. São 54 jogadores vivos. O interessante desse jogo é que começa a partida com 97. 97. Na verdade, começa com 100. Mas essa partida específica começou com 97 jogadores. E nós já somos 52. A próxima zona vai fechar em um minuto. O que que eu vou fazer aqui galera? Eu vou tentar... Vai minha filha. Eu vou tentar... Eu sou sobrevivente ó. 50 jogadores restantes. Então, já ganhei mais uma pontuação. Pra poder subir de nível. Pra depois conseguir trocar o meu personagem. Trocar as roupinhas do meu personagem. Deixa eu ver por aqui. Eu tô entrando no meio de uma maca aqui que eu não gosto galera. Eu quero achar uma casa pra eu poder ficar de camper né. Que é pegar o meu rifle. Pra poder acertar os meus... Ó, tem tiro por ali. Tem tiro por ali ó. Na onde tá mostrando ali? Oeste, norte, noroeste, nordeste, sudeste ali em cima. Mostra o mundo também que tem tiros. Então, ó lá. Tem tiro ali ó. Tem tiro ali. E eu vou pegar aqui minha arma. Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui galera. É, eu acho que o tiro foi muito longe né. Não tem ninguém por aqui. E eu não vou ficar parado aqui também. No meio desse abertão. Pra eu não morrer. Já vai fechar de novo. O olho da tempestade diminuiu. Ó, vou tentar camperar lá hein. Hum, será que tem alguém lá? Vou tentar camperar lá hein galera. Vai fia, vai. Isso, isso. Vem aqui. Isso. Eu tô dentro da zona aqui. Cadê a escada? Ó, não tem escada não? Ó, não tem escada não. Ih, tô atirando aqui. Pera aí galera. Vou construir aqui ó. Aí ó. Deixa eu deixar no tijolo aqui. Agora sim, ó. Subir na escada aqui. Ixi. Tem alguém aqui? Tem alguém tirando em mim? Tem alguém tirando em mim? Cadê? Da onde que é? Ixi. Nossa. Meu Deus. Eu nem... Galera, eu tentei pegar minha arma pra poder... Meu Deus do céu. Olha lá ó. Ela tem roupa e tudo. Eu fui pegar minha arma pra ir pra batalha e tomei um tiro. Eu não sei se foi dessa ou foi. Eu acho que foi dessa aí. Mas essa foi minha primeira partida ranqueada. Eu estou acostumado a jogar partidas que não são ranqueadas. E eu vou trazer pra vocês mais modos do Fortnite também. De outros jogos do Playstation 5. A minha colocação foi a trigésima sétima. Eu matei um cara. Então eu não saí tão ruim assim. Eu consegui matar um cara nessa partida. E eu vou treinar galera. Pra eu poder trazer partida ranqueada e vencer pra vocês. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Tem vários vídeos de Playstation 5. De outras plataformas também. De desafios e muitas coisas. E até o próximo vídeo. Vai lá filhão. Esse aqui. É aí por dentro. Olha que legal galera. Aqui é onde os soldados ficam sentados. Eles ficam bem aqui. E aqui em cima é onde sobe pra poder atirar. Ai. Cadê? Vou ficar em pé por aqui ó. Eu não vou subir aqui. Mas olha lá a arma galera. Esse aqui. Aí tem ali dentro. Ai tem que andar abaixado aqui.